Os caras, o game nem começou, tá ligado? Os caras já tão lá, tem, 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 faz aquilo, vamos fazer aquilo lá O legal é que duelo, não, atimos suporte, pô, show de bola Os caras ali, tem, 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 só na estratégia, 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 chega num jogo, um quinto, outro da rede Porra, e as estratégias aqui, porra, enfiando com a estratégia, né, bicho? Caralho The jokes on you! Uhuhuhuhu! Hahaha Que elo é esse? Bronze, todos Porra, malfiteira de Colosso, hein, esse aí é brabo, fi Malfiteira de Colosso, até o nível 5, ele não usa passiva, até o nível 6, ele não tem passiva, tá ligado? Mid, troca, reporta e aço, pobre FDP Ah, esse é o meu chat que eu gosto de ler, véio Uma coisa que eu sinto saudade do Loel, olha esse chato aqui, esse chat fabuloso Reporta e aço, pobre FDP Que chat contagiante, minha gente, é isso que o Brasil gosta de ler? Já tô, já, já tô até em casa, esse elo aqui é o elo que eu nunca devia ter saído Agora eu vou tentar um gank no bot, vou deixar essa bot lane aqui encaminhada Vai embora, caralho Nossa Boa Cinzado Quebra o ward aqui, né? Eita, não tem ward Ah, foda-se então Aí, cinzado Masterbot, os caras já tão dando rage lá entre si Nice cicla, GG Já tiltamos cara lá Uma coisa fundamental que eu esqueci de falar do Loelo, que é bacana Tipo, se você gankar uma lane o jogo inteiro e o cara morrer todas as vezes Vai chegar uma hora que ele vai dar tanto rage no jungle dele Que ele vai tiltar o time inteiro de rage Ô, vamos combar Vamos combar Pega a malfite que eu pego e aço E quando o cara pega e aço no bronze, você já vê que é ruim Caralho, olha os caras aí no... Jesus Cristo, tô até pensando em ficar por aqui, velho Mano, é challenger, velho O melhor elo do Loa é aqui embaixo, filho Ó o Draven Draven tá dando rage Vamos dar... vamos ler Suporte farmando Jungle B Vem bot R, farma tudo Quem não quer kill Entendi o que ele falou Vocês querem que... Ó, escolhe Vocês querem que eu mate 30 vezes o Draven pra ver o rage que ele dá Ou vocês querem que eu mate o iaço Tipo, eu vou só gankar a lane dele, hein Se eles trocar, nós troca Ó, que caralho Os caras foram estratégia aqui no meu game, filho Ó lá, ó lá Como é que tá o bot Nossa, esse Draven vai ficar pistola Jesus Cristo Ó lá, o Mastery aqui Mas que mano é B, filho Nossa, o Draven já deve tá se mordendo já Ó o Telep Vamos daivar esse infeliz aqui, caralho Vai, vamos Tenho até medo de confiar na ult desses zilha aqui, bicho Vai, bora Uta eu, filho Uta eu, zilha Uta eu, zilha Nossa Eu juro que se... Véio Se ele não me ultasse, véio Eu só ia que taça Qual é Draven? Não, agora nós dá aquela... Qual é Draven? Tá hard aí? Ó o outro já ali Bota no hard Ai caralho Ai caralho Como eu gosto de Loelo, viado Ó o outro Suporte aqui farmando no Capes Lock O maluco já tá bruxão, viado Já tá bruxão Já é louco com os minions Calma aí, deixa eu provocar mais um pouquinho Qual é Draven? Fala pro cara o que ele tem que fazer Eu vou pro inferno ou eu vou Mas que eu me divirto, eu me divirto Nem fala na seleção Eu avisei Deixa eu perguntar Avisou o que? Não dá corda pro cara Que o cara tá pistola Mas dá corda Avisou o que? Eu já perguntei pro cara ali Yasuo Ele tá dando Range no Yas Dá merda assim É o Galvão ainda vai ter que narrar a partida de Loelo Pra ficar legal mesmo Pô Narrar CBLOL é fácil Quero vir narrar aqui as profundeiras do bronze Ó lá o Dravenzão Vai morrer Deixa eu já Já vou liberar o au Aqui ó Qual é Draven? Cinzou aí Aí ó O Yasu aqui Na Disney Yasu na Disney Cinzou Já era filhos Caiu Caiu minha ficha faz tempo Ficha com X Na hora que escolheu Luxup Master Yasu Ali já desanimei Eu te entendo Eita subscribe Eita subscribe Escavusca Esca Esca Cazic Vick Vick Aí ó Cinzou 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 Ultou Olha no lance Que tem Qual é Draven Com um time desse É foda mesmo Olhou no lance Pim pimenta Veio pelo frango Não achou na Mentira Olha o Draven aí Olha o Draven Olha aí Draven Que vacilo Mandar Mandar aquela pala Tá ligado Os caras vão falar E ó o Dravenzão O que Vamos andar aqui Bom flash Mal por não ter dado Muitas dicas Desse jogo Rapaziada Que o Draven Tiltou Eu não me contive Puta Ih Vou tomar aquela ult Tem Eita Tô vivo Hein Se quiser Dual Chaco Só desse Dual Pra mim É só Dual Core Mentira Piada sem graça O Zaybot Ligou o Ghost Deu o que E ou Olhou no lance Fuma pedra Fuma pedra Fuma Do Brasil Que maldade Não é maldade Tô brincando Se um cara Do meu time Loca e aço Eu tenho que me preocupar Rapaziada Ou não Olha os caras Como é que eles vão Filho Já locou um Dois Pô Vou pôr e aço Aqui também Nossa Fudeu Dois caras Do time Já falaram Que que é o Iaço Ah Bani É tetra Galvão É tetra Ó Já botou a Tristana Deixa eu pôr a Tristana Aqui também Nossa Cê é louco Véio Eu amo O Brasil E top de Ghost Cara Se o Renga perder Pra um E top de Ghost Eu Mano Do céu Ó O Renga já falou Master top Que delícia Tem que ganhar Hein Tô confiando Quer Force Blood É os dois Ou os três Pô O tempo Não importa Sendo pro nosso Time Tá ok Quando o cara Manda Que é Force Blood Nos dois Ou no três É praticamente Eu entendo Você prefere Que eu me mate Nos dois Ou nos três Ó o Rengar lá Malandra Nossa Já chegou Combando o Milion De um jeito Avassalado Eu não sei se ele Deu Miss Click Ou se ele é retardado Ó O Lux Tá jogando Fuiolo ali Dá pra matar ela Nossa Aí cinzou Valeu Volte sempre Vem Venha Face check Cinzou é brabo O Lux Já me mutou Não é uma boa lane Pra eu campar Eu tenho que campar A lane dos caras Que entram na pilha Ó o Renga Solado Mano Na moral O W dele é muito roubado KKK Mais relax Pô o maluco É confiante Ó o Renga Ó o Renga Ó é Renga Falou e disse O Sam Alpha Goku Cinzado E cinzou Vou fazer um proxy Aqui Pra você que Tá no seu elo Evita fazer isso Que eu tô fazendo aqui Eu só tô fazendo isso Porque eu sei Que eu vou matar o cara De novo Eita Chaco Se tu vier é double Demorou mano Confio Bora Só vai Ripa na chulipa Mano Tu é bom Já deu pra ver Falou que ia matar E matou Faca na caveira Ó o outro O outro caiu Voltou pro game Já logo falou Que isso 14 e 3 Não é possível Tô sonhando Vou dar meus cliques Sem querer Eita Eita Ló Bugou Sorry Agora vamos focar Aqui no Renga Top É a rotação dele Ele esqueceu o top E foi pro bote Cara O menino é brabo mesmo O maluco falou Que é brabo E é brabo Ó o outro aqui na Disney Cinzado Já vou tiltar Os caras de novo Os caras vão vir do bot Da base Eu já tô aqui Já na curva do rio Pra assassinar eles Agora é o vale tilt Quer ver Os caras quitaram Não Nem fudendo Aqui Aqui Tiltou Tiltou Esse aí já não sai mais da base Ó o xinzal ali Xinzal Daivu xinzal Daivu 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 Pra tiltar Pra tiltar Vale tilt Olhando o lance Arnaldo Daivu 2 Daivu 2 Problema É as Catarina Top E os TR HS HC Que que é isso Alguma droga Ih Cinzê hein Opa Nossa Tá farel Não 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 Sai Não 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 Agora eu morri Que nem Ah velho Eu morri Que nem Bosta Oh Tristaninha Trash Talk Repórter Tristana Rager Cara Eu não sei O que eu faço No Challenger Todo dia Isso que é bom Olha esse shot Cara Caralho Isso Corre Corre não Bem Ai Tauan Oh Morto não fala Oh Morto fala sim Tava falando Ai caralho Que da hora GG Bom jogo Seja bem vindo Todo mundo Que tá colando aí Quem conhece Seu pipimento Tão fazendo uma série Aqui do Unranked Out Challenger Atualmente Eu tô nas profundezas Do League of Legends Mas velho Tá muito engraçado Isso aqui Esse chat do bronze É o melhor chat Ai suave GG Mais uma vitória Pra conta Tchau 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 Tchau